1, 2, 3, 4 O amor narcísico que agora todos vão saber na prática Seus músculos, minúsculos, raquíticos, artríticos Serão já por vencidos, impedidos de lutar É uma lógica didática que vem de forma enfática Com prática, prática, prática O dor da revolta, o ranço do mal A fetidez da anarquia O cheiro do golpe, o pum do complô A putridez da rebeldia O que é isso?